A presidência solicita os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta pauta se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Sobre a mesa, os relatórios finais das reuniões da Assembleia Fiscaliza dessa comissão, referentes à prestação de contas do 1º ciclo de 2023, realizado em 23 de junho, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, no dia 26 de junho, e com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A presidência determina a sua publicação e o encaminhamento dos relatórios à mesa da Assembleia, no termo do artigo 9º da Deliberação 22.705, de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Departamento de Edificação e Estradas e Rodais do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.261, de 2023, e da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.265, de 2023. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam para a ação do plenário. Requerimento 3.472, de 2023, em turno 1, de autoria da Comissão de Trabalho, que requer que seja formulado voto e congratulação com a família do senhor Augusto Pedro de Araújo, primeiro brasileiro a eliminar chapa no Brasil, em 1952, e manter viva a memória do iluso pioneiro do trem de chapas manual da CESITA, que ajudou o Brasil a sair da dependência da importação do seu mercado interno elétrico. Em votação, o requerimento. Deputado, que aprova e permaneça, como estão, aprovado. Requerimento 3.462, em turno 1, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais, que requer que seja formulado voto e congratulação com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, pela celebração dos 90 anos, atuando para o desenvolvimento da indústria municípica. Em votação, o requerimento. Deputado, que aprova e permaneça, como se encontram, aprovado. Faço a terceira fala do dia que o companheiro recebeu votação de proposições da Comissão. Dar aos deputados, se alguma matéria a ser apresentada. Sobre a mesa, relatório de visita realizada dessa Comissão, em 18 de setembro, a Secretaria de Estado da Fazenda, que teve, por finalidade, conhecer o planejamento da Secretaria em relação à economia mineira e as possibilidades de desafio para o desenvolvimento das cadeias do produtor do vinho no Estado. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. A presidenta, do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Após a visita, proveitosa para que o Físico Estadual e o setor de vinho dispuseram seus posicionamentos sobre a situação tributária em busca de reduzirem as diferenças de entendimentos. Foi proveitosa ainda para suscitar o compromisso por parte da Secretaria de Estado da Fazenda em realizar estudos que avaliem formas de reduzir os problemas expostos pelo setor produtivo. Evidenciou-se também na visita a necessidade de contínuo acompanhamento das questões apresentadas, seja por essa comissão, seja por partes interessadas no tema. A presidenta, do artigo 279B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Sob a mesa, relatório da audiência pública realizada por essa comissão, no dia 25 de agosto, em Janaúba, que teve por finalidade debater o desenvolvimento econômico do Norte de Minas, em especial na Serra Geral do Alto do Rio Par. Passa a palavra o relator, passa a palavra o deputado Oscar Teixeira, relator, para fazer a leitura do relatório. Boa tarde a todos, seu presidente, Roberto Andrade, nosso deputado Arantes, deputado Gil Pereira, deputado Adriano, deputado Bosco, todos os participantes da audiência em que nós teremos logo a seguir, com o tema cooperativismo. Sejam todos bem-vindos, para nós é um orgulho tê-los aqui conosco para debater um tema tão importante. Nessa oportunidade, registro a presença do vereador José Hélio de Jaíba, que muito nos honra com a sua assessoria, aqui também em nosso auditório. Muito obrigado, Zé, representando a nossa região. Na oportunidade, quero aqui deixar ao conhecimento de todos que eu, Oscar, deputado Oscar Teixeira, autor do requerimento 2661-23, fizemos um requerimento e aprovado por essa comissão, onde nós promovemos a audiência pública com o tema de desenvolvimento econômico na cidade de Janaúba, no norte de Minas. Assim, hoje, nós aqui temos o relatório oficial dessa audiência pública, que eu passo a proferir a todos os membros da comissão e todos aqui participando. Diversos participantes alertaram sobre grande necessidade de melhorias nas condições de infraestrutura da região, apontando principalmente para a demanda do recapiamento da 122 e para a construção do asfalto entre Rio Par de Minas e Santo Antônio do Retiro. Os produtores rurais ressaltaram também a importância da regularização fundiária nas propriedades do norte de Minas, reivindicaram importantes investimentos nos diversos setores produtivos da região, além de um plano de desenvolvimento integrado para os municípios. professores acadêmicos ligados às universidades da região apontaram a necessidade de investimento na qualificação da mão de obra e nas estruturas dos campings e de auxílio para a permanência dos estudantes nas faculdades. Detalhamos também a seguir todas as demandas colocadas. Na audiência também foi discutida a vocação de cada uma das cidades da Serra Geral e Alto Rio Pardo, na região norte mineira, e assim foi detectado algumas vocações bem próprias daquela região. A cidade do queijo, a cidade da moda, a cidade em que desenvolve em prol da energia fotovoltaica, as cidades de mineração, tudo isso acontecendo num debate muito importante que nós realizamos na cidade de Janaúba, na audiência pública dessa comissão, Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia de Minas. A audiência aconteceu no dia 25 de outubro de 2023, às 9 horas, no Centro Cultural Marli Sarney, na rua São Pedro, Janaúba. Agora, seu presidente, depois desse relatório, eu, Oscar, enquanto deputado dessa comissão, irei apresentar aos deputados da região e do Estado, para que possam destirar suas emendas com mais qualidade, voltadas para os temas e necessidades de cada uma das cidades. Dessa forma, coloco a apreciação do relatório para a nossa comissão. De volta ao nosso presidente, Roberto Andrade. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o cooperativismo no âmbito do Estado de Minas Gerais e seu papel no apoio ao desenvolvimento das cooperativas e dos seus cooperados, por ocasião da reinstalação da frente parlamentar do cooperativismo. Pela ordem, presidente. Pois não. Só mais um tempinho, antes de a gente começar, está acontecendo o primeiro Fórum de Desenvolvimento Econômico Regional na cidade de Salinas, no norte de Minas Gerais. Queremos deixar isso de ato público em nossa comissão, bem como falando para todos os norte-mineiros e que esse Fórum de Desenvolvimento Econômico acontecerá lá em Salinas, visando as estratégias e oportunidades do Vale do Lítio, que impulsiona o crescimento da região de Salinas. Sabemos da importância, porque essa discussão está acontecendo hoje, 28 e 29 de setembro, lá no local, o local é o Lilia Bifê, na Rua das Flores, 685, Cândido Vilagem, na cidade de Salinas. Aqui queremos falar da importância dessa discussão. Sabemos que o lítio se tornou uma realidade no Vale do Jequintionha, parte do norte de Minas, e esse importante mineral pode e vai transformar a realidade de muitas cidades. Salinas, como uma porta de entrada daquela região, tem recebido investimento e nós, lá nesse Fórum, está sendo discutido como o desenvolvimento terá que ser de forma sustentável. E, assim, quero aqui cumprimentar a organização desse Fórum e desejar que seja extremamente proveitoso. Muito obrigado, presidente. A presidência convida para fazer parte da mesa o doutor Ronaldo Scucato, presidente da Osseng, Organização das Cooperativas de Minas Gerais. Obrigada. 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 Convido também para fazer parte da mesa, Maria Eneila, diretora de promoção de pequenos negócios da Secretaria de Estado e Desenvolvimento. Convido o Caio César Coimbra, subsecretário de Política Econômica da Secretaria de Agricultura e do Estado de Minas Gerais. Convido o Ronaldo Ernesto, Samuel Flam, vice-presidente da Osseng, e Alexandre Gatiladio, superintendente do sistema Osseng. Eu passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Primeiro secretário da Casa e autor do requerimento que deu origem a essa reunião. Gostaria de cumprimentar o deputado Roberto Andrade, nosso presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Gostaria também de cumprimentar, está aqui presente conosco, o deputado Wendel Mesquita, que vai estar aqui também representando aqui o cooperativismo de educação, a Ana Paula Siqueira, também que é nossa secretária-geral, também o coordenador agropecuário, que é o deputado Bosco, o Wendel, inclusive o vice-presidente desta comissão, o deputado Adriano Alvarenga, que representará o ramo do consumo, o deputado também Roberto Andrade, do ramo do crédito, Gil Pereira, da infraestrutura, principalmente quando fala de energia, com o Gil Pereira, coordenador da ramo de saúde, a deputada Udi Falcão, ela tinha voo agora, não deu para chegar, mas está junto. Também na parte de produção e bens e serviços, deputada Veninha, obrigado, Veninha. O de transporte, Maria Clara Marra, que deve estar chegando também, que ela teve... Acabou de chegar? Não, então vamos te colocar aqui, apertar aqui. Deputada Maria Marra, obrigado também. Gostaria de cumprimentar o doutor Ronaldo Escucato, essa referência do cooperativismo mineiro, brasileiro e podemos falar até mundial, não é, doutor Ronaldo? Como já é respeitado no mundo inteiro. O doutor Ronaldo realmente é o nosso professor. O doutor Ronaldo, à frente da Alceng, realmente tem feito um trabalho maravilhoso com toda a sua equipe. Enei, representante do desenvolvimento econômico, aqui nossos representantes também da agricultura, de várias áreas, obrigado pela presença, cumprimentar todas as lideranças, tem bastante gente em pé lá atrás e tem banco aqui na frente, gente, vem para cá todo o pessoal. Empurra os assessores e empurra a turma para cá. Ô, Francisco, chega para cá. Mas, doutor Ronaldo, é sempre uma alegria poder estar aqui cada dia mais fortalecendo do nosso movimento cooperativismo, cooperativista na Assembleia, através dessa frente parlamentar. Primeiro, que quando a gente cria-se um movimento de valorização e tem o apoio daquele segmento, como nós temos ali com o senhor à frente, com a minha Isabel da Assembleia do lado, o Alexandre Gatti, o Geraldo, não é, Geraldo, que está aqui na Assembleia direta. Quando nós vemos os números do cooperativismo, quando nós vemos a importância do cooperativismo, quando nós vemos uma Alceng com praticamente 800 cooperativas, não é, doutor Ronaldo? No guarda-chuva da Alceng, e que nunca molha, não é, porque o guarda-chuva, ele é muito resistente e nem vira com a ventania, nem com as tempestades, não é, ou seja, a nossa Alceng realmente é esta referência. 800 cooperativas, há de implante, que pagam em dia. Por que é que pagam em dia? Porque sabem que tem apoio, que tem conquistas, que tem, pode, que está amparado. Então, Roberto Andrade, meu caro amigo, quando fala de doutor Ronaldo, quando fala de Alceng, a gente fala com a boca cheia. Quando fala do cooperativismo no Brasil, a gente vê o tamanho do PIB que passa, que passa pelas cooperativas, principalmente, não só, logicamente, do agro, que é o maior de todos, mas da saúde também, né, doutor Samuel Frank, que tem a nossa Unimed, a melhor Unimed do Brasil, está em Minas Gerais, quando fala do cooperativismo da educação, quando se fala do cooperativismo dos servidores públicos, da própria Assembleia, nosso COFAL. Aí, quando se fala do crédito, como expandiu o cooperativismo de crédito e quando que a diferença de você estar em uma cooperativa de crédito. Ou seja, o nosso cooperativismo mineiro, ele está muito vivo, está muito ativo em função dos cooperativistas que acreditam, do nosso governador Romeu Zema, que é também um grande parceiro, mas muito em função da liderança da nossa organização das cooperativas mineiras, que é a OSENG. Estamos aqui na luta, com leis, com legislações, e tudo o que é de interesse da OSENG, tudo o que é de interesse do cooperativismo, o nosso gabinete esteve sempre aberto, a Assembleia sempre aberta, né, Geraldo? E contem conosco sempre e vamos continuar a nossa luta. Agora temos aí novos deputados, como a Maria Clara Amarra, que é do transporte, conhece bastante, o Adriano Alvarenga, que é ligado ao agro, com muita força também, mas muito também na defesa do consumidor. São vários deputados. Os novos são esses, que estão chegando agora, são esses novos deputados, e que vai poder também contribuir muito para a nossa frente parlamentar do cooperativismo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, que é uma referência aqui na Assembleia, em defesa do setor privado, em defesa do agronegócio. Passar a palavra agora para a nossa vice-presidente, a deputada Leninha, que está aqui prestigiando aqui a nossa comissão. A palavra, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentá-lo e parabenizar pela audiência, mas também parabenizar o autor do requerimento que deu origem, o deputado Arantes, que é uma pessoa da qual eu tenho falado muito sobre o cooperativismo, na outra perspectiva, inclusive, que eu vou falar brevemente qual é essa perspectiva. Em nome desses dois parlamentares, a deputada Maria Clara Amarra, que chegou nessa casa também, nessa legislatura, a deputada Gil Pereira, Bosco, quem mais está aí que eu não estou enxergando, Adriana Varenga, enfim, todos e todas, mas, de modo muito especial, o público que aqui está. Gil Pereira, falei Gil Pereira, meu conterrâneo. Queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, e, de modo muito especial, todos vocês, não é, Geraldo? Geraldo também é uma pessoa que eu encontro muito aqui. Queria cumprimentar o doutor Ronaldo, que é o presidente da Alceng, parabenizar pelo trabalho, com certeza são anos de experiência, muito acúmulo, muito aprendizado, com os desafios colocados para uma organização que, neste país, às vezes, é tão injustamente cobrada. Enfim, eu queria cumprimentar o Marquinho, que está aqui representando a FETA-ING, Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Minas Gerais. Enfim, mas cumprimentar todos vocês que aqui estão. Eu sei que aqui também tem muitas pessoas, mulheres e homens, que fazem, na prática, essa forma de organização da produção acontecer. E eu sempre falo com o Arantes, que eu gostaria, inclusive, de ver, ampliando essa frente parlamentar, a presença da UNICAPS, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar. O Geraldo sabe disso. Eu falo que o mundo cabe em todo mundo. Cabe o agronegócio, cabe a agricultura familiar, cabe as cooperativas, as grandes cooperativas, mas também cabem as pequenas cooperativas. E, como eu sou oriunda desse universo da agricultura familiar, que é de onde eu venho também, eu falo que a gente precisa, quando discute o cooperativismo, nós discutimos as grandes cooperativas, mas também as pequenas cooperativas. Então, é uma forma de produção, de organização da produção que eu acredito, é uma forma de organização da produção que eu acho justa, mas, acima de tudo, eu tenho discutido com o Arantes que nós precisamos avançar em Minas Gerais. Você tem estados como o da Bahia, Goiás, alguns estados que já avançaram na tributação das cooperativas. Nós precisamos olhar esses estados, porque, com toda a sinceridade, eu acho que, às vezes, a tributação penaliza demais o empreendimento. Às vezes, o empreendimento poderia estar em outro lugar. Nós estamos falando que é um debate sincero que a gente precisa fazer. É claro que isso não quer ferir o governo, o Zema, nem qualquer governo que aí está. Mas precisava pensar uma legislação de tributação que pudesse, pelo menos, diminuir os tributos daqueles produtos, principalmente os mais importantes, na mesa dos brasileiros e brasileiras. Eu digo que o papel nosso, enquanto legisladores, é pensar, efetivamente, como as coisas acontecem, quais são as principais dificuldades das cooperativas aqui em Minas Gerais. E a Alceng está aqui representada e, provavelmente, também tem estudos e algumas recomendações sobre isso. Não é, deputada Arantes? Essa semana, a gente começou a falar sobre isso. Eu falei, não tem condição, Arantes. Você tem estados como a Bahia, acho que tem outros, eu não me lembro, mas eu li alguma coisa nesse sentido, cuja tributação, ela favorece mais os empreendimentos do que, no caso nosso, de Minas Gerais. Então, eu penso que é uma tarefa dessa nossa frente parlamentar de debater isso, mas também debater as pautas do agronegócio, como as pautas da agricultura familiar. E é nessa perspectiva que nós, mulheres, temos nossas contribuições também para dar nesse debate, porque, antigamente, essa coisa de dinheiro, investimento e capital era coisa para homem. Agora nós queremos discutir orçamento, queremos discutir dinheiro, queremos discutir investimento, desenvolvimento, e é para isso que a gente está aqui nessa casa, trazer o nosso debate. Não é que é o melhor do que os homens, mas, enquanto mulheres, nós vemos um mundo muito diferente, às vezes. Não é o melhor ou o pior. É uma diferença que há entre os gêneros e, para isso, a gente está aqui também na política para fazer a contribuição séria, responsável e necessária para Minas Gerais. Então, um grande abraço. Eu estou compondo a frente parlamentar, estou à disposição, enquanto primeira vice-presidenta, que é a primeira vez na história em 200 anos de parlamento que uma mulher assumiu a vice-presidência. Isso traz orgulho, mas, ao mesmo tempo, muita responsabilidade do lugar onde eu estou, sabendo muito bem o que eu preciso fazer também no parlamento para a gente melhorar, fazer a prática da melhor política, que respeite as pessoas, respeite as diferenças e faz um debate construtivo para que essa prática seja efetiva no dia a dia dessa casa, mas que a sociedade mineira saiba que aqui tem pessoas com compromisso com esse Estado. Então, eu deixo o meu abraço. Eu preciso me deslocar para o nosso de Minas daqui a pouco, mas eu vou ficar até às 15h30 e vou poder ouvir as contribuições dos demais aqui nessa mesa. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigado, deputado Heleninha. Vamos ouvir agora a palavra do professor Wendel. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui Roberto Andrade, presidente dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Cumprimentar de maneira especial o deputado Antônio Casarantes, nosso secretário-geral da Assembleia, é um grande amigo que eu pude, quando vereador, poder apoiá-lo como deputado. E, naquela ocasião, estava a presidente instalando na Câmara Municipal de Belo Horizonte a Frencop Municipal em Belo Horizonte. E a gente desenvolveu, Geraldo, muitos trabalhos em conjunto. E agora, no segundo mandato de deputado, desde o primeiro mandato, integrando essa frente, junto com o deputado Arantes, como presidente, os outros membros, e agora, novamente, como vice-presidente da Frencop Estadual. E pode ter certeza, Arantes, que a gente vai dar essa continuidade, esse trabalho tão importante das cooperativas, juntamente com a Alceng, neste ato, cumprimento nosso querido Ronaldo Scucato, que é a grande referência, você já falou tão bem do Ronaldo Scucato, é que todos conhecem a trajetória, a história indelével deste grande líder do cooperativismo, que continua bravamente andando o Estado de Minas Gerais, e mostrando a que veio, a sua missão, que é realmente construir um laço do cooperativismo forte em Minas Gerais, apesar de ser uma liderança mundo afora, ser um exemplo mundial, ele orgulha Minas Gerais de estar à frente há tanto tempo, mas, cada dia, com mais intensidade, com mais força de vontade, com mais jovialidade, trabalhando pelo nosso cooperativismo. Na sua pessoa, eu cumprimento nosso vice-presidente, o superintendente Alexandre, e todos os membros da diretoria da OSENG, e todas as cooperativas aqui presentes. Olha, gente, nessa reinstalação da Frencop, o deputado Arantes já disse, não é, presidente? Nós temos aí novos deputados, estamos aqui também, estão retornando alguns deputados que bravamente lutam pelo cooperativismo em Minas Gerais. Eu tenho orgulho de estar aqui como vice-presidente, minha família é de Bom Despacho, meu avô é um dos fundadores da Cooperbon, na Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho, que é uma cidade realmente marcante no agronegócio do Centro-Oeste Mineiro. Então, eu estarei sempre aqui ao lado de vocês, dos cooperativistas, dos nossos amigos. Temos também a Ana Paula, que está aí como secretária-geral dessa comissão. Cumprimento também Leninha, que é membro dessa comissão, mas é vice-presidente da Assembleia, e o que ela disse é muito importante. Pela primeira vez nós temos uma mulher como vice-presidente dessa casa. Então, uma salva de palmas às mulheres, às cooperativistas, que também estão aí, crescendo a cada dia. Cumprimento o Bosco, não é, Bosco? Cadê o Bosco? Que é coordenador do ramo agropecuário, este ramo gigante, fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país. Um grande amigo, já era membro da Frencop, está aí sendo retornando. O Adriano, que está no seu primeiro mandato, da Zona da Mata, companheiro também, cooperativista de coração, de luta, foi prefeito, é municipalista, sabe os desafios que nós temos pela frente em prol do cooperativismo, está coordenando aqui o ramo de consumo. Nosso presidente dessa comissão, que também é membro da Frencop, que é o nosso amigo Roberto, que está aí coordenando o ramo de crédito, tão importante, o Arantes já falou do crescimento das cooperativas de crédito. Minas Gerais é realmente um dos estados com o maior número de cooperativas, e com a qualidade exemplar, exporta para outros estados o exemplo de gestão das cooperativas de crédito que estão aqui em Minas. Nosso querido Gil Pereira, quantos mandatos, Gil, nessa casa? Oito mandatos, oito mandatos, nosso grande incentivador, apesar de jovem, ele começou, acho que a lei não tinha nem o mínimo de idade, deve ter entrado, foi vereador lá no Norte de Minas, em Montes Claros, então está conosco aí no ramo da infraestrutura, e tem sido hoje o nome da energia solar, dessa energia alternativa, e hoje ele está aí realmente inovando, e através do trabalho que ele desbravou nessa casa, hoje nós temos um desenvolvimento econômico aí fundamental, que tem crescido a cada dia no estado de Minas Gerais, e que aqui, grande parte das cooperativas já devem ter aderido à energia solar. A Lude também, que é uma deputada de primeiro mandato, que é lá de Patos de Minas, que está aqui na coordenação da saúde, nós temos aqui a Unimédio, o Arantes já disse, Leninha, que está coordenando o ramo de trabalho e produção de bens, nossa vice-presidente, membro aqui da Frencop, orgulho para nós ter a vice-presidente e o secretário-geral da casa, membros dessa, a mesma diretora está aqui em peso nessa frente. E minha amiga, a deputada Maria Clara Marra, filha do nosso prefeito de patrocínio, da Heró Marra, essa jovem deputada, que também veio para casa e está mostrando a sua força no cooperativismo, não é, Maria Clara? E coordena aqui na Frencop o ramo de transporte. Então, eu quero mesmo agradecer, parabenizar mais uma vez o nosso presidente Antônio Carlos Arantes pelo trabalho que vem desenvolvendo, ele é nosso timoneiro, ele que tem puxado e trazido consigo todo esse grupo de deputados para somar força aqui na Frencop. presidente, a gente está aí junto com você, onde você nos indicar, nós vamos caminhar, pode contar com os nossos mandatos, conte com o meu mandato aqui como vice-presidente, seu leal escudeiro, estarei ao seu lado para a gente realmente crescer a cada dia mais. Eu lembro, Ronaldo Scucato, para terminar, Belo Horizonte, quando eu estava como líder do prefeito, Márcio Lacerda, que é o Seng, através de você, contribuiu e Belo Horizonte se tornou uma das poucas capitais no Brasil que tem uma legislação do cooperativismo invejável, uma legislação que fortaleceu a época, e o Ronaldo, quantas vezes, a primeira, a primeira capital do Brasil, Geraldo, quantas vezes o Ronaldo sancionou, no dia, pelo prefeito Márcio Lacerda, estava lá ao nosso lado. Então, Ronaldo, eu quero dizer que você pode continuar contando com essa frente, pode continuar contando com os deputados que aqui estão, com esta casa, que nós vamos, nesse mandato, mais uma vez, crescer, dar continuidade a esse trabalho, somando força com os homens e mulheres que estão aqui hoje e lá fora, trabalhando todos os dias para que o cooperativismo cresça cada vez mais aqui no nosso país. Muito obrigado. Deus nos abençoe aí nessa reinstalação. Obrigado. Deputado professor Wendel, vamos ouvir agora. O deputado Adriano Alvarenga, nosso conterrâneo lá da Dona da Mata. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos e a todas presentes. Quero comentar de forma muito especial o autor desse requerimento, pessoa que admiro, que respeito, um grande defensor do agro, do cooperativismo, Antônio Casaranzo, nosso primeiro secretário da Casa. Quero comentar a nossa vice-presidenta, Leninha, essa mulher guerreira, que no seu segundo mandato já ocupa um cargo tão importante na Assembleia Legislativa e ajuda o nosso presidente, Tadeu Martins Leija, a conduzir essa casa, junto com todos os novos colegas deputados, contando dinamismo e dando sempre a oportunidade para a população mineira participar como estamos aqui hoje aqui. Está do meu lado aqui, esse tecano aqui da casa, aqui, Gil Pereira, que é um grande orientador, uma pessoa que nos conduz à seriedade, ao respeito, às pautas positivas e que está levando a energia solar para o todo o norte de Minas e fazendo valer a pena o seu mandato. Não é à toa, tem oito mandatos aqui nessa casa. Meu companheiro, deputado Bosco, primeiro, com muito carinho, muito respeito você, da nossa querida Araxá, terra do nosso governador, Romeu Zema, ao nosso presidente, Roberto Andrade, tenho certeza que juntos com a nossa bancada da Zona da Mata vamos estar sempre levando o que é de melhor para a nossa região e o cooperativismo é o que é de melhor. Falo isso porque, além de ser um produtor rural, sou produtor de leite e o nosso leite vai para a cooperativa Jardim de Raul Soares. Então, além de apoiar o cooperativismo, sou um cooperado, onde tenho orgulho de falar que sou, sim, um produtor rural por nossa Minas Gerais. E a produção rural, a gente sabe que a cada dia que passa está ganhando destaque. A dificuldade pela mão de obra, a dificuldade que dá infraestrutura e várias outras dificuldades. E nada melhor do que as cooperativas investir em tecnologia, em conhecimento, em apoiar verdadeiramente o homem do campo, o homem do campo que passa por um momento tão difícil nessa vida. A gente vê só queda, é queda no preço de leite, é queda no preço do café. Temos aqui nossa grande representante da cidade de Patrocínio, Maria Clara Marques, já chegou nessa casa se destacando e sempre está ali no campo. Quando Maria Clara não está aqui na Assembleia, ela está lá nas lavouras de café, nas lavouras do campo para ver de perto. Então, ela sabe muito bem o que estou falando no dia de hoje. Nós, hoje, temos que estar unidos, unidos para passarmos essa fase tão angustiosa que está no água. Antes de chegar nessa casa, estava conversando com o meu pai, que nos ensinou desde cedo a levantar, cedo a trabalhar, a valorizar o campo, a valorizar o homem do campo. E ele falou, olha, meu filho, vou te falar, estar de desanimar, estar de a gente parar por aqui e não poder, e não querer investir mais nas coisas da gente. Por quê? O governo, infelizmente, só quer sugar do água. O governo, infelizmente, só quer usufruir dos benefícios que o agronegócio já fez para o Brasil, que há 20 anos o agronegócio banca o nosso país. E há 20 anos só suga. Só suga e não leva nada que é de bom para nós. então acredito muito nas cooperativas, acredito muito em nós cooperados, na nossa união, que podemos sim colocarmos as pessoas que estão sofrendo essa angústia no lugar que elas precisam, que é ser acolhidas, que é ser respeitadas, que é ter isenções de imposto, incentivos fiscais reais, para que as nossas atividades não fiquem do jeito que estão, que continuamos investindo, que as pessoas continuam ter aquela vontade de acordar de manhã, colocar sua roupa de trabalho e partir para as cooperativas, para os campos, para gerar emprego e renda para o nosso país. Então, agradeço, para a Ebeniz, todos os cooperados aqui, todos os deputados presentes e posso ter certeza que o deputado estadual Adriano Alvarenga vai estar sempre ao lado das cooperativas, dos cooperados, do produtor rural, que tenho muito orgulho de ser, de fazer e ser parte da vida de vocês. Um forte abraço e Deus abençoe a cada um. Obrigado. Deputado Adriano Alvarenga, vamos ouvir agora o nosso decano, deputado Gil Pereira. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui participando dessa reunião importante. Quero inicialmente saudar o presidente dessa reunião, dessa reunião, o nosso grande amigo, também coordenador do ramo do crédito, Roberto Andrade. Uma saudação especial ao presidente Antônio Casarantes, que é o nosso primeiro secretário e que, desde o primeiro mandato que chegou aqui, com a sua experiência já ter sido prefeito por três vezes, defende o cooperativismo, sempre sou o seu liderado nesse trabalho que ele faz bonito em defesa do produtor, do cooperativismo. Então, Arantes, nossos aplausos, nosso reconhecimento e pode ter certeza que eu continuarei sempre sendo seu liderado nessa frente. Não é, Geraldo? Então, o Arantes é uma referência do Estado de Minas Gerais e uma referência nacional na questão do cooperativismo. E todas as leis que foram aprovadas nesse sentido teve a liderança do nosso grande amigo Antônio Casarantes, que hoje também é o secretário, o primeiro secretário dessa casa. Saudar a nossa vice-presidente dessa casa, minha conterrânea, Leninha, que faz um belo trabalho também nessa casa, no seu segundo mandato, sendo a nossa primeira vice-presidente. Então, é um orgulho muito grande de estar com você, você que está coordenando o ramo de trabalho, produção de bens e serviços. Então, Leninha e Gil Pereira são parceiros de muito tempo nessa área. Então, é uma alegria muito grande, Leninha. Nosso vice-presidente Wendel, professor Wendel, que é da capital, mas conhece muito bem o interior também e sempre está presente no cooperativismo. Então, parabéns, Wendel, pelo seu trabalho e os nossos aplausos nessa referência. A nossa secretária-geral, Ana Paula Siqueira, que é a moça simples, mais talentosa, batalhadora, que a gente sempre aprende todo dia e grande parlamentar em defesa do comparativismo. O meu amigo Bosco, que há muito tempo participa também, não só nos trabalhos, mas na comissão de Minas Energia, ele que é lá de Araxá, onde é que tem o minério, as terras raras, e tem feito o nióbio, tem feito esse trabalho maravilhoso que defende o agronegócio. Então, parabéns, Bosco, sempre nos ensinando. O Adriano, que acabou de falar também, que é ex-prefeito e um rapaz que chegou aqui no primeiro mandato, também talentoso, que tem dado a sua inteligência em favor do comparativismo. Roberto Andrade, já falei do nosso presidente, a deputada Lúcia Falcão, que não está presente, mas também chegou no primeiro mandato, e aqui eu estou vendo o doutor Samuel Flan, que é o comparativismo da nossa Unimed, essa que nos orgulha e que nos atende todo dia. muito obrigado e parabéns, doutor Samuel, pelos belos trabalhos frente à nossa Unimed. A nossa deputada Maria Clara Marra, essa menina que eu vi pequena porque o pai dela foi colega nosso, deputado, perfeito de patrocínio, e já chegou mandando com seu talento, com a sua generosidade e com seu trabalho em prol do transporte de Minas Gerais, reivindicando o cooperativismo, mostrando as deficiências e as soluções para o transporte. Então, parabéns, Maria Clara, é uma honra muito grande de estar com vocês. E, realmente, parabenizar cada um de vocês. Vocês é que merecem os nossos aplausos, os nossos reconhecimentos, o nosso doutor Ronaldo é essa referência que todos já falaram aqui, uma referência de Minas Gerais, uma referência nacional, uma referência estadual. De muitos anos, eu venho aprendendo com ele, ele, junto com Antônio Casarantes, roda o Estado de Minas Gerais, roda o país, vai em Brasília. Então, doutor Ronaldo, parabéns pela sua determinação, com a sua equipe, nós só temos que aplaudir e falar que o nosso mandato na Assembleia Legislativa está à disposição do cooperativismo, da Frencop, porque, realmente, é um trabalho muito importante que gera empregos, gera oportunidades e renda. Foi falado aqui, Minas Gerais lidera desde 2017, quando nós fizemos a lei que isenta o ICMS de energia solar fotovoltaica, saímos de zero, Antônio Casarantes, e, hoje, nós temos quase 3,2 gigas de energia solar fotovoltaica em GD, nas propriedades rurais, nos comércios, nas indústrias, nas casas. Então, realmente, é um orgulho dizer que mais de 186 mil empregos já foram gerados e estão sendo gerados. Da mesma forma, a centralizada, que aquelas grandes plantas, as maiores plantas do nosso país estão em Minas Gerais e no Norte Minas. A cidade de Janaúba, hoje, tem a maior planta do Brasil, uma das maiores plantas, a maior planta da América Latina e uma das maiores plantas do mundo. São 1,2 giga. Só nessa planta foram 4 bilhões de reais investidos. Mais de 11 mil empregos foram gerados na cidade de Janaúba. Não só Janaúba, mas Pirapora, que foi a primeira a ter 411 mega. Por muito tempo, foi a maior da América Latina. A cidade de Jaíba, também tem uma da Vale muito enorme. A cidade de Vazir, da Palma, a nossa Montes Claros, Francisco Sá, enfim, Muritizeiro, todas as cidades do Norte Minas, temos plantas de energia solar fototaica, que hoje, somado a GD com a centralizada, são quase 7 giga. Quase meio Taipu gerando energia solar fototaica limpa, gerando imposto, ou gerando renda e gerando receitas para os municípios gerar mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, apoiar o homem do campo. Então, doutor Ronaldo, parabéns pela sua liderança. Todos nós aqui somos seus liderados e aqui, na Assembleia, somos liderados por esse grande deputado e grande amigo, Antônio Casarante. Muito obrigado e um aplauso para vocês. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Vamos ouvir agora a nossa deputada querida Maria Clara Marra, lá de patrocínio. Pessoal, muito boa tarde. Boa tarde aos amigos que compõem comigo o dispositivo. Gostaria de cumprimentar aqui, primeiramente, nosso presidente da comissão, deputado Roberto Andrade, cumprimentar de uma maneira muito especial Antônio Carlos Arantes, deputado que garrou na minha mão, falou assim, você é do agro, você vai caminhar junto comigo e tem sido um grande professor, um mestre aqui dentro dessa casa, referência para nós, não só ali na minha região, no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, como no Estado. Então, Antônio Arantes, conte comigo ainda neste mandato para que a gente consiga desenvolver muito em favor do cooperativismo, em favor do agronegócio do nosso Estado, não só do Estado, como do país. Gostaria de cumprimentar de forma muito especial também o meu amigo, deputado Bosco, deputado de Araxá, que é meu correligionário ali da vizinha cidade, que divide fronteira ali com patrocínio. Gostaria de cumprimentar Gil Pereira também, nosso presidente da comissão de Minas e Energia, que tem tratado de forma muito incisiva um dos gargalos maiores que nós enfrentamos hoje no Estado, que é a questão da energia, da capilarização, não só da energia com a qual nós estamos acostumados a convencionar o SEMIG, mas também apresentar de formas alternativas e, para nós, isso é motivo de muito orgulho tê-la aqui nessa casa também, poder aprender cada vez mais com a atuação do senhor. Cumprimentar cada uma das autoridades que estão aqui conosco presentes, em especial, em nome da nossa vice-presidenta, vou resumir para a gente não ficar, para não me delongar muito na nominata, mas em nome da nossa vice-presidenta, da deputada Leninha, que também é uma grande companheira aqui no parlamento, deputada Ana Paula Siqueira, enfim, professor Wendel, vou até pedir perdão aqui, pedir essa excusa, essa licença, quebrar o protocolo, para não me delongar muito aqui, mas, enfim, de uma forma muito carinhosa, cumprimentar a todos que estão conosco aqui participando desse debate, cumprimentar a cada um de vocês que tiraram um pedaço dessa tarde de hoje para participar desse movimento tão importante. Quando eu cheguei na Assembleia, um dos meus primeiros movimentos foi justamente suscitar e levantar quais eram as frentes que nós queríamos movimentar a partir do mandato. Protocolei a frente do etanol, protocolei a frente do autismo, mas a que eu pensei primeiro foi a frente do cooperativismo. E o pessoal falou comigo, o seu patrono, deputado Antônio Carlos Arantes, tem a frente e a gente vai conseguir fazer um trabalho muito grande por meio dela. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje participando dessa reinstalação. O Estado de Minas Gerais é um Estado que se destaca a nível nacional pelo protagonismo do agronegócio. E eu tenho a alegria de dizer que eu venho da cidade que é a maior produtora, a maior exportadora de café na região. Estou ali também no meio do Alto Paranaíba, do lado de, enfim, patrocínio do lado de Coromandel, do lado de Monte Carmelo, Lagoa Formosa, enfim, cidades que capitaneiam também pelo destaque na questão da produção leiteira. Agora, há pouco, estava aqui o deputado Adriano Alvarenga falando sobre o leite. A gente tem, e é, assim, absurdo conceber políticas a nível nacional, políticas do governo federal que fomentem a importação de leite vindo da Argentina, vindo do Uruguai, vindo da Nova Zelândia, quando a gente tem essa riqueza aqui dentro do nosso território. O produtor de leite está enfrentando grandes dificuldades, grandes óbvices no que diz respeito à produção. Isso é muito injusto. Cabe a nós, parlamentares, suscitarmos políticas públicas de valorização do produtor. Isso passa muito pela questão do cooperativismo. Eu falo específico do leite porque a gente assistiu a recente polêmica de um ator global esquecendo que global é a nossa produção. Então, quando a gente fala do leite, isso sangra para nós, porque eu também além de ser uma deputada cooperativista, eu falo que sou deputada cooperada como produtora de café. Estou ali pela Cochupé em patrocínio. O Antônio Carlos Arantes é o pupilo do pessoal lá em Guaxupé também, também da Cochupé. E Cochupé, hoje, se não estou enganada, é a maior cooperativa do mundo. E a gente tem o orgulho de falar disso, que a gente tem isso aqui no Brasil, que a gente tem o orgulho de falar que a gente tem isso aqui no nosso estado, que é um estado tão rico, tão pujante no agronegócio. E me colocaram, e com muita honra eu aceitei, muito obrigada por esse aceno, por esse reconhecimento, como coordenadora na ala do transporte. Eu venho de uma família de pessoas que atuam nesse segmento, sei do quão caro para nós é o fomento de políticas vocacionadas para que a gente valorize não só o transporte como um todo. Eu falo não só o transporte de carga, não só a diversificação modal, um tema no qual a gente tem falado muito também, mas para que a gente consiga exercer com segurança o direito mais básico enquanto cidadãos, que é o direito de ir e vir. Então, enquanto vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, tem sido uma das grandes pautas do nosso mandato, lutar pela reconstituição, pela garantia dessa dignidade no sentido de recuperar as condições de trafegabilidade nas nossas rodovias mineiras. A gente sabe que esse é um desafio muito grande. Nós estamos no Estado que tem a maior malha rodoviária do país, são mais de 20 mil quilômetros soldados a cargos, mais de 20 mil quilômetros a cargo do Estado, mais de 200 mil quilômetros quando a gente fala também do que está a cargo dos nossos prefeitos em estradas vicinais também, enfim. Nós temos uma responsabilidade muito grande aqui enquanto parlamentares, dentro também da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. Temos tido um reconhecimento por parte do governo do Estado desse progressivo sucateamento em que as nossas rodovias se encontram. E por que eu estou falando disso tudo? Porque quando a gente fala de transporte, a gente fala da importância do investimento em infraestrutura. Onde não há investimento em infraestrutura, não há o desenvolvimento correlato esperado. Então, é por isso que nós precisamos garantir. Óbvio que para que a gente consiga exercer o direito básico do cidadão de circular, sim, mas para que a gente consiga desfazer e nos livrar dessa pecha vergonhosa do Estado, que é ter o escoamento da produção como um gargalo. Isso tem que ser um potencial a ser explorado dentro do nosso Estado. Nós temos as cidades que são capitãs a nível nacional de produção de leite, de soja, de milho, de café. E a gente sabe que o Brasil é o acelheiro do mundo. Então, o protagonismo dessas cidades é um protagonismo mundial. Nós estamos falando das maiores produtoras do mundo. E elas se encontram em Minas Gerais. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto parlamentares. E aqui eu reafirmo o meu compromisso no sentido de fomentar esse desenvolvimento para que a gente consiga chegar para o produtor rural, e aqui falo como produtora de café também lá em patrocínio, da dificuldade que nós temos. Aqui falei do gargalo da energia, falei do gargalo da questão do transporte para o escoamento da produção, mas a gente sabe de tantos outros, da mão de obra também. Lá na minha cidade, eu tenho orgulho de poder falar aqui que nós temos formatado alternativas para que a gente busque autocomposições fora da judicialização dos conflitos. Enfim, quem está aí operando na agricultura sabe da dificuldade que o produtor enfrenta. Mas não só o produtor, as pessoas que se dispõem também a trabalhar nas fazendas e muitas vezes são alvo desse esvaziamento dos seus direitos trabalhistas. Então, a gente tem um gargalo também muito grande na mão de obra, no que diz respeito à legislação trabalhista. A gente sabe dessa dificuldade e o que a gente tem lutado aqui, principalmente na Assembleia, mas é um movimento que eu sou obrigada a estender também aqui e congratular cada um dos parlamentares que tem abraçado essa luta conosco, nós temos lutado muito para que a gente consiga cada vez mais uma legislação mais eficaz no sentido da garantia desses direitos, no sentido da tutela das pessoas que estão no campo. Porque quando a gente fala de um Estado que é essencialmente vocacionado para o agronegócio, a gente está falando do destaque de Minas Gerais mais uma vez, não só no contexto nacional, como no contexto mundial. Então, para nós, é de uma responsabilidade tremenda sustentar isso aqui dentro da Assembleia Legislativa e, para isso, graças a Deus, nós temos a segurança de contar com grandes parlamentares, com pessoas que estão voltadas também para essa questão. ainda no que diz respeito ao agronegócio, que eu estava falando dos grandes produtores, que são abarcados também pelas cooperativas, e eu falei aqui da Cochupé, mas o traço maior da Cochupé é de abraçar também os pequenos agricultores, as pessoas que estão operando hoje na agricultura familiar. E aqui lembrou de forma brilhante, de forma muito sábia, a nossa vice-presidenta, Leninha, a importância da agricultura familiar. Quando a gente fala dos latifúndios, dos grandes produtores, a gente está atrelando isso a uma balança comercial superavitária do nosso país. São produtos voltados para exportação. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente fala de uma coisa mais séria do que isso, que poderia ser mais séria do que a economia de um país. Garantir a nossa segurança alimentar, garantir que o alimento chegue na mesa do brasileiro. E essa é parte da tarefa também, parte da missão das nossas cooperativas. Eu que sou contadora, eu sou apaixonada com a constituição jurídica e com a natureza da operacionalização das nossas cooperativas, porque elas reconhecem valores de sobra, valores de perdas, e como incorporar isso no capital, mas, além disso, como imputar isso a cada um dos cooperados. E eu falo aqui com experiência própria, porque em 2021, julho de 2021, nós vivemos uma situação avassaladora na região do Triângulo do Alto Paranaíba, em virtude de uma geada que ocasionou a quebra de safra na região. Na época, quem foi para o Alto Paranaíba produzir café eram, em sua grande parte, pessoas do Paraná, pessoas do sul do país, que foram para lá em função da geada negra que teve na década de 70. Então, esse pessoal migrou para o Alto Paranaíba, para o Triângulo, e experimentou, infelizmente, esse evento lá no Alto Paranaíba, em função dessa geada. qual foi a reação primeira das nossas cooperativas? Lutar pelo acesso ao crédito, para que esses produtores, pequenos ou grandes, pudessem continuar operando, pudessem continuar fazendo aquilo que mais importa para o nosso país, que é produzir. Então, as cooperativas tiveram, mais uma vez, esse papel essencial. E isso passa muito pelo diálogo também com as nossas autoridades, com as pessoas que têm propriedade para falar sobre isso, e com os nossos políticos também. Então, aqui, eu faço questão de hoje, estando nessa cadeira de parlamentar, me comprometer cada vez mais com essa causa. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pela confiança, e, mais uma vez, colocar o mandato à nossa disposição. É o registro, já está fazendo parte da mesa, o vereador Marinho, Maninho Félix, que é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo da Câmara Municipal. Eu vou passar a palavra e a presidência por alguns momentos para a deputada Leninha, que é membro titular dessa comissão. Perdão, deputada Ana Paula Siqueira. Perdão. A Leninha estava sentada exatamente aqui. E com a blusa igual a minha. Vamos lá. Confundiu todo mundo. Depois, por gentileza, você passar a palavra para o deputado Bolson. Gente, boa tarde a todas, a todos que fazem aqui presentes conosco na Assembleia, às milhares de pessoas que nos acompanham através dos canais de comunicação também aqui da casa. Eu quero cumprimentar todos, saudando aqui na pessoa do nosso querido deputado, Antônio Carlos Arantes, e dizer, Antônio Carlos, que fiquei muito lisonjeada de ter recebido o convite para ser secretária-geral desta frente parlamentar, que vai discutir um assunto tão importante no nosso Estado, mas também no Brasil. Queria destacar que nós temos uma mesa composta de muitas pessoas que já vivenciam o cooperativismo há anos, há décadas, que representam aqui vários setores. Então, eu não vou ficar aqui chovendo molhado, porque eu acho que a gente vai ter um ganho maior ao escutar e ao identificar quais as melhores estratégias do Parlamento Mineiro e essa frente parlamentar composta com uma diversidade enorme de deputados, de siglas partidárias, de posicionamentos ideológicos diversos, mas que temos um compromisso, que é o compromisso do desenvolvimento social e econômico do nosso Estado, esse desenvolvimento que deve passar e considerar práticas sustentáveis, inteligentes, inovadoras, gerando oportunidades, emprego e renda e escoamento de produção. Então, eu entendo que essa frente, ela é uma frente estratégica para que Minas Gerais avance cada vez mais, para que os homens e mulheres do campo e que as mulheres e que os homens dos grandes centros urbanos possam ser beneficiados e muito bem organizados nessa estrutura de cooperativismo que tanto avança no Brasil. É motivo de muita alegria e honra e também responsabilidade de estar secretariando esta frente parlamentar. Eu acompanho tantas outras frentes aqui na casa, destaco a atuação na frente parlamentar em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e vejo sinergia nesse trabalho que vocês desenvolvem com a perspectiva das crianças e adolescentes, porque vocês também estão trabalhando para gerar uma sociedade que seja cada vez mais justa e igualitária para todos e para todas, especialmente para aqueles que vão chegar. Então, queria desejar sucesso a todos e todas que compõem aqui a frente parlamentar, agradecer a presença de vocês, dizer que estarei aqui, Arantes, com o mesmo compromisso de sempre, fortalecendo toda a nossa caminhada, aprendendo também muito com vocês, mas queria saudar uma grande amiga que recentemente esteve comigo lá no gabinete, está aqui a representante dela, a Júnia Neves, da Ingecop, que tanto me falou da importância da refundação e da sequência do trabalho dessa frente. Então, leve-me um abraço à Júnia, por favor, diga a ela que estaremos aqui atuando também, juntamente, e saudar também a Isabela, Isabela Luíza, que está aqui, também da Copercev, da Enfermagem, também representando esse segmento muito importante na nossa sociedade. hoje eu presido, além da coordenação das demais frentes parlamentares, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na casa, uma comissão muito atuante que vem cada vez mais colocando a Assembleia na posição de protagonista de várias políticas públicas no Brasil, no que diz respeito ao fortalecimento das mulheres. O cooperativismo é uma área onde nós temos também um crescimento da participação das mulheres e também da juventude aqui representada. Então, contem comigo, contem com os nossos trabalhos e com a disposição, viu, Antônio Carlos Aranjo, de bater lá no seu gabinete e falar, me ensina um pouquinho mais sobre isso aqui, que é para a gente poder fortalecer o segmento e o setor. E não posso deixar aqui de saudar e cumprimentar o Ronaldo da Osseng. Me lembro bem, Ronaldo, das várias vezes que ainda, quando mais jovem, escutava a propaganda da Osseng e ficava, se achava mal bonitinha a música, o slogan que vocês utilizavam. E hoje, para mim, é motivo de muita honra estar aqui, ladeada do senhor, nessa mesa, para organizar um trabalho em âmbito estadual e que eu tenho certeza que nós vamos fortalecer muito o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigada, viu? Obrigada. E agora, eu passo a palavra ao deputado Bosco. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui fazer uma saudação ao presidente desta comissão, deputado Roberto Andrade, que é o presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico. E cumprimentar aqui também o nosso primeiro secretário da mesa, diretora da Assembleia e presidente desta frente do cooperativismo, que é o deputado Antônio Carlos Arantes. Através de você, Antônio Carlos Arantes, quero aqui saudar todos os parlamentares e parlamentares. E, através do doutor Ronaldo Scucato, da presidenta da nossa Osseng, saudar aqui todos os convidados aqui presentes. Bom, falar de cooperativismo é falar de um segmento que eu não tenho dúvida que veio para ficar. e eu não tenho dúvida, doutor Roberto, de que nós temos uma história do nosso agronegócio antes do cooperativismo e uma outra história após o cooperativismo. cooperativismo. Nós, hoje, sem dúvida alguma, temos um agronegócio muito pujante, que, principalmente nos últimos anos, e, sobretudo, na pandemia, é que salvou esse nosso país, é que sustentou a economia do nosso país. quem diria de nós e que seria de nós se nós não tivéssemos um agronegócio tão forte, um cooperativismo tão forte, para que nós pudéssemos sair dessa pandemia e de tantas outras crises que nós já enfrentamos, da forma que nós saímos e superamos. Então, eu quero aqui, primeiro, saudar aqui a todos os representantes do nosso cooperativismo aqui de Minas Gerais e, através de vocês, cumprimentar também todos aqueles responsáveis pelo cooperativismo de Brasil. Eu quero aqui me colocar à disposição desta frente, na condição de coordenador que fui aqui chamado e convidado para participar da parte da agropecuária e esse setor que já foi dito aqui pela Ana Clara, a deputada Ana Clara que me antecedeu, que é um setor também extremamente importante e vital para a nossa economia e um setor que está sofrendo muito. Uma concorrência desleal, uma concorrência de um leite que não tem, nem chega perto da qualidade do nosso leite aqui produzido aqui em Minas Gerais, que vem da Argentina e de tantos outros países e que, lamentavelmente, a gente não vê uma movimentação forte do governo federal para combater, combater essa concorrência desleal, lamentavelmente. E eu acredito, Maria Clara, Antônio Carlos Arantes, que esta será, sem dúvida alguma, uma grande bandeira a ser defendida e trabalhada dentro dessa frente, juntamente com o segmento do cooperativismo de Minas Gerais, porque nós não podemos ver os nossos produtores tendo que praticamente pagarem para produzir leite nesse nosso estado, nesse nosso país, sem dizer das outras grandes dificuldades enfrentadas. Então, eu quero aqui me colocar à disposição do presidente Antônio Carlos Arantes, produtor rural, como sou também, agropecuarista, eu acredito e muito no agronegócio, sempre foi uma bandeira nossa aqui na Assembleia Legislativa, já desde o primeiro mandato, e continuará sendo, porque esse setor precisa de uma atenção especial, precisa de um porto seguro, principalmente no segmento da política, porque é aqui que são elaboradas as leis, aqui que são apreciadas as leis, é aqui que nós podemos também mudar a legislação quando necessário for, para que a gente possa facilitar ainda mais a vida dos nossos produtores rurais, quer seja o produtor do café, da batata, das lavouras brancas, enfim, de todo o segmento. E falar em lavoura branca, eu quero aqui também fazer um registro, doutor Robert, Scocato, que eu tive a felicidade de ser autor aqui de uma lei que permite agora o governo do Estado, através da Senfra e do DR, fazer a cessão das margens das rodovias de Minas Gerais para o plantio de lavoura branca. Nós sabemos que temos terras de altíssima qualidade nas margens das nossas rodovias e que não são utilizadas. Imagens dessas rodovias que hoje nós estamos vendo recorrentemente incêndio, fogo, e que, além de causar um grande prejuízo para a fauna, um grande prejuízo para a natureza, esse fogo que, às vezes, colocado por pessoas ou até mesmo que ocorra acidentalmente, ele normalmente passa para dentro a propriedade dos produtores rurais, causando grandes prejuízos. Já tivemos ocorrências aqui em diversas regiões do Estado. Então, da agora para a frente, de forma legal, Minas Gerais vai fazer a concessão dessas faixas de domínios aos proprietários confrontantes dessas faixas para que essas faixas possam ser utilizadas para aumentar nossa produção e, sobretudo, para que tenhamos também os produtores rurais ajudando o governo do Estado, ajudando o DR a cuidar dessas faixas para que nós não tenhamos nos anos vindouros tanto incidência de incêndio e de fogos ao lado dessas nossas rodovias. Enfim, é dessa forma que nós estamos aqui trabalhando por Minas, trabalhando para o cooperativismo. Falamos aqui, citamos aqui, deputada Ana Clara, da questão do agronegócio, mas nós sabemos que o cooperativismo também, na área da saúde, também é de fundamental importância. Nós temos tido experiências fantásticas do cooperativismo na área da saúde, dos consórcios que estão acontecendo hoje, porque nem todo município tem condições, principalmente os municípios menores, tem condições de poder resolver as suas questões inerentes à saúde. É aí que entra a questão dos consórcios, das cooperativas, para que realmente nós possamos também ter uma saúde e qualidade. Então, o cooperativismo, sem dúvida alguma, veio para ficar e eu encerro aqui as minhas palavras, fazendo aqui uma citação aqui do nosso governador Romeu Zema, de que, sozinho, nós podemos irmos mais rápidos, mas juntos, nós podemos irmos mais longe. E, com certeza, com o cooperativismo, nós iremos muito mais longe. Muito obrigado. Agradecemos, deputado Bosco, pelas suas considerações. E, antes de iniciarmos aqui a nossa participação dos nossos convidados, eu vou passar a palavra ao vereador da minha cidade, vereador de Belo Horizonte, vereador Maninho, com muita alegria te recebemos aqui na casa, Maninho, ele que é coordenador da Frente Parlamentar Municipal de Cooperatismo aqui em Belo Horizonte, para as suas considerações. Obrigado, deputada Ana Paula. Boa tarde a todos. Sou o vereador Maninho Félix, como foi referido aqui, e eu tenho a honra, realmente, de ser o presidente da nossa comissão lá de defesa do cooperativismo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Para mim, eu sempre ressalto isso nas nossas solenidades, nos nossos encontros, que o fato de eu ser o presidente, para mim, enaltece a minha trajetória política. Ser um cooperativista, isso, para mim, é uma grande honra, é uma satisfação. Eu quero só justificar o meu atraso aqui hoje por um motivo, porque eu sou da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, então hoje a gente tinha um debate importante, que era a prestação de contas lá de toda a parte do SUS aqui da nossa cidade. Então, por isso que eu demorei um pouco e a minha ausência, eu já tenho que justificar que eu vou sair aqui agora, que eu tenho um compromisso às 16 horas, justamente uma notícia importante que é relacionada ao cooperativismo. Eu consegui, a gente conseguiu com o nosso trabalho, trazer aqui em primeira mão para vocês a faixa exclusiva dos ônibus da cidade de Belo Horizonte, elas poderão ser, a partir de hoje, ser utilizadas pelos transportes escolar da cidade de Belo Horizonte. E é uma parte, o transporte escolar é uma parte do cooperativismo também da nossa cidade. E, recentemente, com uma reunião com o nosso parceiro e amigo deputado Antônio Carlos Arantes, a gente conseguiu, e agora o transporte fretado do Estado de Minas Gerais vai poder cadastrar mais de um CPF dentro do Estado para colocar para a alocação dos veículos. Então, é um ganho do nosso trabalho enquanto representantes da frente aqui na cidade e também o que a gente vai fazer para acompanhar toda a legislação dentro do município. Vocês vão poder sempre contar comigo. É um prazer, uma satisfação poder atuar em defesa do cooperativismo na nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. vereador Romaninho e Félix. Desejo aí bons trabalhos, fique à vontade. Sabemos da urgência e da prioridade também de suas pautas. Então, agradecemos aqui a sua presença conosco. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente, daremos início aos debates. Informo aos interessados em fazer uso da palavra que, em momento oportuno, a assessoria dessa comissão recolherá as inscrições na plateia. Então, todos e todas que quiserem contribuir aqui com as nossas reflexões poderão participar através da inscrição. Para iniciar as explanações, eu quero convidar aqui a Maria Eneila Loyola, que é diretora de promoção aos pequenos negócios e empreendedorismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando Fernando Passalho de Avelar, secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Seja muito bem-vindo. Maria, com a senhora a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, sim, a diretoria da Frencop, aqui, o nosso presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, ao vice-presidente, o professor Wendel, a secretária-geral, Ana Paula, os coordenadores, na verdade, dos ramos agropecuário, deputado Bosco, do ramo do consumo, deputado Adriano, do ramo do crédito, deputado Roberto Andrade, do ramo da infraestrutura, deputado Gil Pereira, do ramo saúde, da deputada Lúdia Falcão, do ramo trabalho, produção de bens e serviços, a deputada Leninha, e também o coordenador do ramo do transporte, a deputada Maria Clara Marra. Cumprimento a todos, as demais autoridades aqui presentes, e aqui, em especial, o doutor Ronaldo Scutcato, representando os sete ramos aqui do cooperativismo, doutor Samuel Flan, Alexandre Gatti, Geraldo Magela, Isabela, querida, Andréia, todos os nossos parceiros também do Conselho Estadual do Cooperativismo, em nome aqui do, representando o secretário Fernando Passalho, e atualmente a secretária de Estado adjunta a Kathleen, que é atual presidente do Conselho Estadual do Cooperativismo. Então, enquanto secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, eu falo da parceria e da estreita parceria que nós temos através de todos os ramos do cooperativismo pelo Conselho Estadual do Cooperativismo. Há mais de cerca de seis anos, sete anos, o Conselho estava desativado e uma das primeiras atuações do Romeu Zema, através da nossa Secretaria de Estado, o secretário Fernando Passalho, foi de implementarmos, juntamente, aqui, em parceria com o Sistema Osseng, de reativarmos o Conselho Estadual do Cooperativismo. E, desde então, nós temos atuado em parceria com todos os ramos, através do Conselho. Nós recebemos as demandas, seja do ramo do crédito, seja do ramo agropecuário, então, a gente recebe todas essas demandas com a interface muito especial do Sistema Osseng e traçamos todas as estratégias, as tratativas devidas. Conversei agora há pouco com o deputado Antônio Carlos, eu trouxe até uma apresentação para falar sobre um review do que nós fizemos aí nos últimos quatro anos, enquanto Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Cooperativismo, que é um órgão normativo, consultivo e deliberativo, que trabalha as políticas públicas direcionadas ao cooperativismo mineiro. Então, eu trouxe uma review para os senhores, mas eu acho que pelo adiantado da hora, eu já vou passar rapidamente, aqui eu acho que mais uns cinco minutinhos para nós, apenas aqui uma retrospectiva. Aqui, acho que não está passando. Ok. E a gente está com um pouquinho da hora adiantada, o SECOP, a Lei Estadual 15075, de 5 de abril de 2004, o principal objetivo é formular essas políticas públicas a ser implementada para o cooperativismo mineiro. e aqui eu coloquei um link para os senhores, nós temos, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, tudo o que é deliberado dentro do Conselho Estadual. Então, nós temos os membros aqui, acessando esse link, nós temos os membros, os parceiros, nós temos todas as atas, o que foi discutido, o objetivo, tudo o que foi tratado nos últimos quatro anos, com a temática do cooperativismo, estão aqui nesse link e estão disponíveis, eles são públicos, todas essas informações são públicas, pode passar, por gentileza. Então, nós trazemos uma review aqui de 2020, onde nós começamos a reativar o SECOP, que foi através da resolução número 7, na sequência, nós entramos na pandemia, o Conselho foi reativado em fevereiro de 2020 e, em março, entramos aí em uma pandemia e, logo na sequência, ainda no mês de abril, nós começamos a primeira grande atuação com o setor, com o segmento do ramo do crédito. Nós fizemos uma grande campanha juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secult, para desenvolver e levar acesso a crédito, a microcrédito, principalmente àqueles segmentos, os guias de turismo, aqueles que estavam muito nesse Estado e foi um dos ramos, claro, todos foram atingidos, mas o setor do turismo também foi muito penalizado. E daí, pode seguir, nós fizemos uma campanha com os 44 IGR, são os circuitos turísticos, você pode passar por gentileza. Na ocasião, nós fizemos esse trabalho de comunicação por meio, juntamente com a Secretaria de Turismo, as 44 IGRs do Estado, em parceria aqui com a Secrengi e também a Crediminas, sempre com a interface do Sistema Ocega, aqui na pessoa do Geraldo, trazendo todas essas demandas para nós, pode passar por gentileza. E aqui eu trago da campanha que foi feita, pode passar, cada setor do turismo, cada região, nós fizemos uma campanha diferente com o tema da região, pode passar, por favor. Aqui foi a divulgação para todas as IGRs, as várias reuniões, pode passar, por gentileza. E aqui nós trazemos em termos de resultado, que isso foi medido também, não é só fazer uma campanha, nós temos que medir o resultado. Então, nós tivemos um ganho aqui, após sete meses depois, um ganho de 34% na melhoria do acesso a microcrédito para esse segmento, depois da campanha instalada. Pode passar, por gentileza. Então, aqui foram os grupos de quinais avaliados, que foi alojamento de alimentação, as agências de viagem, os operadores de turismo. Então, nós fizemos através desses quinais para fazer essas medições. Por gentileza, pode passar. Ainda nessa época de 2020, nós instituímos o grupo de trabalho sobre as notas de empenho com as centrais, com a Crediminas e a Secrengi também. O que acontece? As micro e pequenas empresas, quando elas participam de uma licitação no Estado, elas recebem ali uma nota de empenho. Então, nós fizemos um trabalho ao longo de vários meses de que essa nota de empenho possa servir também como uma garantia, de certa forma, para ele obter um acesso mais fácil, um acesso a crédito, porque já existe a questão do aval, existe ali o fundo de aval, o FAMP do Sebrae, mas, para além dos fundos de avais, ainda é necessário, por muitas vezes, uma garantia a mais. Então, a gente pensa que com a nota de empenho isso pode ajudar demais, principalmente, até mesmo, ali naquela licitação, para melhorar o seu capital de gírio. A gente fez esse trabalho bastante atuante. essa questão da nota de empenho, ela já está regularizada pela resolução número 53 a nível federal e falta a gente trabalhar isso aqui no Estado e a gente está, através de outro conselho, que é o Fórum Permanente Mineiro da Microempresa, Empresas de Pequeno Porto, também, atuando para implementarmos aqui. E quero destacar que as cooperativas de crédito foram grandes parceiras nossas. Tivemos uma parceria também com o Portal do Empreendedor, do Ministério da Economia, porque o ano, gente, foi de pandemia, apesar de ter lançado o Pronamp naquela época, o que ajudou bastante, mas, para além disso, a gente também tinha ali o MEI, o MEI, e poucas... o Pronamp, ele durou muito pouco tempo, não foi, ele não conseguiu chegar para todos. Então, a gente fez uma parceria com o Portal do Empreendedor, que, na ocasião, tinha 12 milhões de micro e pequenas empresas, no Portal hoje são 20 milhões, e Minas Gerais, na ocasião, ela ainda não tinha nenhuma cooperativa de crédito credenciada dentro do Portal do Empreendedor. Então, hoje, ainda hoje, verifiquei, antes de vir para cá, Minas Gerais continua ainda como o destaque a nível Brasil, do Estado, com o maior número de cooperativas de crédito cadastradas no Portal do Empreendedor. Então, o Portal do Empreendedor é onde, principalmente, o microempreendedor individual, ele está ali buscando informações, auxílios, capacitação dentro desse portal. E as nossas cooperativas de crédito de Minas Gerais, então, por exemplo, tem um microempreendedor de Itajubá, ele entra lá no site e ele verifica ali qual cooperativa de crédito, o que é que tem de linha disponível de crédito, de acesso a crédito para ele, e ali ele pode fazer pelo próprio portal, isso ainda está funcionando. Tivemos também a parceria do buscador de máquina de cartão, que, na ocasião, também, não só credenciar as cooperativas, mas também aqueles que gostariam de ter a sua máquina de cartão através das cooperativas de crédito. Então, a gente implementou, colocamos isso lá dentro do portal e ainda está funcionando. Pode passar? Em 2021, nós formalizamos, formalizando, sempre acontecia de muitas parcerias, mas foi o primeiro acordo de cooperação técnica formal, Geraldo, do Estado de Minas Gerais, com o sistema Osseng, no sentido de desenvolver ações conjuntas para fomentar o desenvolvimento das cooperativas, aí na questão da organização produtiva, da gestão e qualificação de empreendimentos cooperativos. validamos o plano de trabalho também com um grupo temático, um grupo técnico do cooperativismo do setor mineral, que foi trabalhar essas pequenas cooperativas na parte mineral, as cooperativas de extração e tudo mais. Então, a gente fez um grupo de trabalho com a SED, com o Seng, com o SEBRAE, a Universidade Federal de Viçosa, a SEMAD, a INM, a MIG e a Secretaria de Fazenda. Esse grupo de trabalho ficou aí constantemente com reuniões, praticamente, no início, quinzenais, depois a gente passou a fazer as reuniões mensais, bimestrais, trimestrais e reunião de acompanhamento para ver o segmento do acompanhamento dessas ações. Nós apresentamos para os parceiros o diagnóstico e foi levado para o Seng através da Universidade Federal de Viçosa sobre a situação do cooperativismo mineral em Minas Gerais. Através desse diagnóstico, o Seng nos trouxe, falou, olha, Sede, vamos trabalhar isso aqui através do conselho e a gente prontamente desenvolver, porque é de extrema importância. Na ocasião, eu estava como diretora de apoio aos MIG, Pequenos Negócios e Cooperativismo. A validação das cooperativas também, precisávamos validar essas cooperativas pilotos para serem trabalhadas. Fizemos a visita, que era um ano ainda de pandemia, ano de 2021, difícil de nos receber, difícil ainda para visitar o contato físico, pessoal, mas a gente ainda conseguiu iniciar as visitas no final do ano. E tivemos o evento de lançamento do livro através de todos os parceiros da Universidade Federal de Viçosa do cooperativismo para o setor mineral. Pode passar. Aqui estou sendo bem rápida. Pode passar, por gentileza. Em 2022, nós demos continuidade ao plano de ação dentro do acordo de cooperação técnica com a Alceng. Fizemos a publicação da resolução número 24, que também foi trabalhar o bienio 2022-2024 do Conselho Estadual do Cooperativismo. Fizemos a atualização no cadastro de todos os conselheiros, no portal dos conselhos, porque também estamos dentro do portal dos conselhos. E tivemos aí a demanda mais pontual do ramo do agronegócio. Nós criamos, e foi uma demanda também vinda, claro, aqui através da Alceng, que é a nossa interface via o conselho. Nós criamos um grupo de trabalho específico para ampliação dos produtos lácteos na merenda escolar, na rede pública de ensino de Minas Gerais. Então, formamos um grupo, estamos acabando, dois minutos, formamos esse grupo com o Seng, com a FECO Agro Leite Minas, com a SED, com a CEAPA, com a Secretaria de Educação, a FAENG e a Unicafs. Então, entregamos, através desse grupo de trabalho, um documento da Comissão de Transição de Desenvolvimento Agrário do governo federal para a alteração, aqui não está passando, mas a alteração da resolução número 6, de 2020 da federal. Pode passar? Fizemos aí também as visitas em loco nessas cooperativas minerais, fizemos a articulação, uma solicitação de uma das cooperativas minerais, que exerce todo o impacto numa região, que é aquela região de Corbo Fundo, e a cooperativa praticamente ali, todos os empregos praticamente estão ali em função dessa cooperativa da Mico Minas, e fizemos, através desse grupo, uma ampliação, ela tinha essa solicitação, que já estava parada há mais de três anos, todo um estudo técnico viável para ampliação de quatro hectares, e aí o resultado foi o TAC aprovado através dessa nossa intermediação do grupo, porque o grupo estava a SEMAD, a Universidade, a ANM, a SED, então a cooperativa que estava parada nessa questão aí, ela conseguiu trabalhar. A demanda também da Cooperbo, que é a cooperativa dos produtores de borracha, e pode passar, que a gente já está fechando, pode passar, por gentileza, e agora para 2023, a atualização dos conselheiros indicados, a nova presidente do conselho, a subsecretária, perdão, a secretária de Estado adjunta, Kathleen Garcia, e nós fizemos agora a repactuação do acordo de cooperação técnica com a SEMG, e estamos elaborando agora o plano de trabalho 2023-2024, via participação dos conselheiros. Então, eu quero destacar aqui mais uma vez e agradecer todos os nossos parceiros que estão presentes aqui hoje do Conselho Estadual do Cooperativismo, todos os ramos do cooperativismo, agradecer a participação, a presença de vocês, deputado Antônio Carlos Arantes, acho que eu me alonguei um pouquinho, mas era importante trazer essas informações para os senhores, o quanto o governador Romeu Zema, através do secretário Fernando Passalho, tem essa preocupação, através da Casa do Cooperativismo, que é o Sistema SEMG, de a gente trabalhar de forma integrada o desenvolvimento do cooperativismo mineiro, perpassando, sim, por todos os ramos do cooperativismo no Estado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Maria Loyola, pela explanação. Eu quero aqui, antes de passar a palavra para o nosso próximo expositor, saudar aqui, cumprimentar algumas presenças registradas, saudar aqui José Antônio, da Copeng, também o Humberto, da Copeng, Eudes Arantes, da Credon, Credicom, Wagner Dias Silva, José Ramos dos Santos, Luiz Dias, da Cofal, Evaldo Moreira, Fetransporte, Fretransporte, Fretransporte, gente, nós estamos traduzindo aqui as letras, Luciana Teixeira, da Crede Minas, Marcelo Candiotto, CCPR, doutora Rosana Figueiredo, da UAB, e nós temos aqui mais uma enormidade de pessoas que estão participando, então, no decorrer da audiência, a gente vai citando aqui mais participações. E agora eu convido para a sua contribuição Caio César Coimbra, que é subsecretário da Subsecretaria de Políticas e Economia Agropecuária, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Caio, me permite aqui só uma licença, uma interrupção na sua fala, mas é porque o nosso presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico já retornou aqui ao plenário, então, eu devolvo a presidência para que o nosso deputado Roberto possa continuar aqui a presidir a sessão. Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente Roberto Andrade, prazer estar aqui com vocês, Antônio Carlos Arantes, cumprimento em nome do presidente e todos os outros deputados, parceiros presentes aqui da USENG, Ronaldo, Geraldo, Isabela, estamos aqui também com a nossa colaboradora da CEAPA, Sandra, e a gente vem falando aqui em nome da CEAPA e do secretário, Tales Fernandes, vou dar um breve resumo aqui para vocês, uma contribuição. O cooperativismo, todos sabem que, da importância, principalmente para o pequeno produtor, aquele produtor rural que precisa ganhar em volume, comprar insumos mais em conta, vender com preço melhor, então, quando ele é muito pequeno, às vezes atrapalha um pouco, fica um pouco difícil ele chegar naquele valor, talvez, do produto que ele gostaria, e o cooperativismo, na sua forma, ele propicia isso. E, dentro da secretaria, a gente, obviamente, trabalha com todos, com o grande, com o pequeno, com o médio, mas a gente sempre considera que o pequeno, ele tem mais necessidade da política pública, e, com isso, nós temos o Cooperaf, que, através de um decreto de 2 de julho de 2020, o decreto 47999, instalou a política do Cooperaf, e ela vem ajudando aos pequenos produtores rurais, às pequenas cooperativas e agroindústrias a cada vez estarem mais competitivas no mercado, junto com nossos parceiros com o SED, com o Seng, Faeng, entre outros. Mas a missão do Cooperaf, basicamente, é você capacitar as cooperativas, levar em missões internacionais, buscar recursos, fomentar acesso ao crédito mais fácil, para que, cada vez, ela cresça mais, a gente quer que a cooperativa pequena, ela se estruture, a agroindústria pequena se estruture, e que ela fique média, maior, e que tenha, cada dia, mais prosperidade. Afinal de contas, a geração de emprego e renda, a prosperidade, e o manta do governo Romeu Zema, e é isso que a CEAPA traz para a gente, através do Cooperaf. Então, presidente, é só esse pequeno recado, sei que tem muitas coisas ainda para acontecer de boa, a CEAPA está à disposição de vocês, e um bom evento a todos aqui. Muito obrigado, Caio, agora é bom ouvir o nosso Ronaldo Scucato, presidente da Osseng. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Roberto Andrade. Quero agradecer o convite para compor essa mesa. Um cumprimento especial ao nosso deputado Antônio Carlos Arantes, diuturnamente cuidando do cooperativismo mineiro, estendo esse abraço ao meu dileto amigo, deputado Endel, que já há muitos anos venho acompanhando o seu trabalho político, e estendo, então, os cumprimentos a todos aqui nesta mesa, na pessoa do meu vice-presidente, Samuel Famba, o superintendente, Alexandre Gatti, e estendendo aqui a doutora Isabela Kena, também diretora do Sistema Osseng, ao representante da CEAPA, do Conselho Estadual do Cooperativismo, um cumprimento especial às deputadas. Felizmente, quatro mulheres agora na nossa frente parlamentar. Não tínhamos nenhuma. E temos agora aí, não é, secretária. Deu um abraço arpetuoso aqui para a nossa secretária-geral, não é, e estenda as demais companheiras, não é, a Lude, lá de Parcos, de Minas, um abraço também para o prefeito, não é, e estendo aí para a Maria Clara, Marra, lá de Patocínio, um abraço para o Deiró, e os meus parentes também, lá de Patocínio, os Maragoli, que naturalmente devem ter votado na deputada Maria Clara. Infelizmente, ela se retirou. Mas, as demais, a Leninha também, um abraço, ouviu? para ela, vai cuidar aí de um setor importante do cooperativismo, e a secretária-geral, depois da Segunda Guerra, secretário-geral é que comanda tudo, o filme fica sabendo, não é? Nós temos o secretário-geral da ONU, que é a figura que comanda aí a política internacional. Mas eu me sinto, ô deputado, muito à vontade quando eu venho ao poder legislativo. porque eu tenho enaltecido e falado que dentro da república, dentro da democracia, o mais importante dos poderes é o legislativo. Porque ele determina. O legislativo é o norte, é a bússola. O outro executa e quando o cidadão, como qualquer um, sente que tem um direito lesado, vai no outro poder. Então, a sociedade brasileira tem que lutar neste momento para não permitir invasão no poder legislante do país. Esse é o poder que determina que determina tudo. Os outros executam e os outros estão ali para poder corrigir o mal feito. Mas quem determina o que tem que ser feito é o poder parlamentar. E por isso me sinto muito bem aqui quando eu entro nesta casa. Sou sempre muito bem recebido. eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes na pessoa da minha conselheira de ética, doutora Kátia Rabello. Por favor, Kátia. Que preside a Federação de Trabalho dos Médicos em Hospitais no Brasil, em Minas e no Brasil. eu quero os meus cumprimentos a todos os dirigentes cooperativistas aqui presentes, na pessoa do meu conselheiro Marcelo Candioto, presidente da Federica da Cooperativa Central dos Produtores Rurais. E eu tenho certeza, Marcelo, que você com o seu trabalho ético, transparente e muito profissional, vai reaver a nossa Itambé, que hoje está na mão dos princesas. Você tem essa obrigação, Marcelo, de trazer de volta para os domínios de Minas Gerais e do Brasil a nossa Itambé. Vai acontecer, porque nós vamos ter o auxílio completo de todos. Presidente, o resultado positivo das cooperativas em Minas Gerais não é à toa que aconteceu e que todas as cooperativas de crédito que o presidente vai representar na frente parlamentar cooperativista, o presidente Andrade vai representar, todas tiveram resultado positivo e sempre eu ouço de volta para mim dizendo que não é à toa que as cooperativas tiveram resultado positivo. é porque nós cuidamos da preparação dos dirigentes e pouca gente sabe que além do trabalho pedagógico interno feito dentro da UZIN através da equipe pedagógica comandada por André Saia ali presente, nós temos convênios que começam pela Fundação Dom Cabral, a sétima entidade de gestão de negócio e liderança do mundo. Nós estamos conveniados já há mais de dez anos, cuidando da preparação das nossas cabeças cooperativistas e o périto que fazemos não assustem e Minas Gerais é pioneira no Brasil nisso e os outros estados vêm nos seguindo. Os nossos direitos dirigentes seguem depois da Fundação Dom Cabral para a Católica de Lisboa. Já foram dez grupos. Da Católica de Lisboa, nós vamos para Santo Galém, na Suíça, considerada entre as vintes do mundo. De Santo Galém, da Suíça, nós os dirigentes vamos para Dublin, no Trinity College. No Trinity College, nós vamos com os nossos dirigentes para Arros, na Dinamarca, num projeto especialíssimo, diferenciado, de condução da educação que vem consolidar a cultura cooperativista mineira e brasileira. Arros da Dinamarca. E agora, chegamos de onde, presidente, Antônio Carvalho? Chegamos de Londres, onde fomos o primeiro grupo do Brasil cuidar da capacitação dos nossos dirigentes, 33, na London Business School. Professor, isso, os pioneiros, nenhuma outra das 27 organizações no Brasil fez isso, mas estão nos copiando, felizmente. e é por isso que as nossas cooperativas têm dado resultado positivo, porque as cabeças dirigentes estão cuidando muito bem dos negócios dos cooperados. E é por isso, presidente, que essa importância que este poder legislativo está dando e evidenciando a importância do cooperativismo é muito importante, porque, às vezes, os nossos valores são muito cultuados lá fora e esquecidos aqui dentro. E é neste momento, deputado Bosco, que eu quero dizer para o deputado o seu papel e a sua importância. O agro vai representar o agro. O nosso agro precisa de ser respeitado. Internacionalmente, estive com representante há um mês em Bruxelas, representante do Brasil na União Europeia, e ele disse na minha frente que é muito difícil reverter a imagem negativa de que o Brasil tem no exterior. Achou. eu falei com ele, embaixador, não se esqueça de dizer para essa mídia que, por causa de um caso atípico de uma encefalopatia, se eu estiver errado, me corrigir, Samuel, uma encefalopatia de uma vaca no Pará, os jornais do mundo publicaram que a nossa carne estava comprometida. os containers do Brasil estavam parados nos poços de dedos e querendo o quê? Um atestado de uma entidade canadense de que o nosso produto estava próprio para o consumo. Deputado Bosco, é preciso respeitar o agro, porque nem sempre aquele que trabalha dia e noite no campo retorna o resultado para dentro da porteira, para o nosso produtor rural. Tem um trabalho não muito recente da FAO a respeito da distribuição do bolo econômico no mundo, 22% fica no setor terciário da economia, quando as nossas esposas, mulheres vão no supermercado comprar nata de óleo, 5 kg de arroz, etc. 22% fica nesse setor. 67% fica no setor secundário da economia, no transporte, no armazenamento, na manufatura, etc. etc. 67% por 22%, 89%, sobrando para o setor primário da produção 11%. Essa é a remuneração que tem em nosso homem do campo, aquele que está... deputado Bosco, tem que ser falado todos os dias, dia e noite, porque a nossa casa não começa pelo telhado, ela começa lá no capim. deputado Arantes, muito obrigado por presidir a nossa frente parlamentar do cooperativo. e eu quero dizer uma história do senhor para os jovens, principalmente. Eu comecei, eu preciso falar com o Adriano, que vai representar o consumo. Eu comecei há 70 anos atrás numa cooperativa de consumo no balcão de onde saí presidente. E numa etapa da minha vida. Aos 12 anos de idade, o meu professor de matemática disse que eu não formaria nunca porque eu não tinha raciocínio lógico. Eu voltei chorando para casa, disse a minha mãe que jamais estudaria. Minha mãe chamou a minha avó e as duas falaram, vai estudar sim, homenagem às mulheres. A elas eu devo cinco títulos universitários. E a elas eu devo o meu doutorado feito em Bolonha. E provei que sem aprender matemática eu consegui o raciocínio lógico. que os jovens aqui não desistam nunca e que aprendam. Pertinência, ajudem a cooperar. Sabe por que, presidente? Sabe por que Arantes? Arantes sabe. Arantes não precisa de ensinar nada para ele nunca. E nem o Eder. E que sabe Enem Bosco. O cooperativismo, a importância dele, porque ele fortalece a economia, corrige o social e respeita o ambiental. Nós somos sustentáveis. Nós somos o desenvolvimento. Nós somos COP. Obrigado. 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 Bom, eu acho que eu veria que o Arnaldo falar aqui a tarde inteira até o início da noite. Eu sempre admirei muito a cooperativa, o Geraldo sempre nos atendeu aqui, sempre quando teve alguma demanda, o Arantes, a gente sempre tem uma relação mais próxima das cooperativas de crédito, eu vejo a importância que elas têm no interior do Estado, das prefeituras, dos municípios, onde as agências dos bancos não chegam, quem tem suprido essa falta, suprido essa falta de cooperativas, de bancos, de cooperativa que tem atendido essas cidades, e mesmo as cidades de porte maior como Bissosa, hoje tem a presença importante das cooperativas de crédito lá, e eles conseguem fazer melhores negócios, oferecer uma linha de crédito mais interessante do que os grandes bancos, também as cooperativas de leite, dos produtores, de caté, a gente sempre acreditou muito no cooperativismo e estamos trabalhando hoje muito na cachaça, a gente defende muito aqui, nós somos meio, estamos com a lei dos produtores de cachaça, a cachaça precisa se organizar muito e o caminho, a cachaça é basicamente feita por pequenos produtores e eles têm que se organizar melhor e o caminho deles é o cooperativismo, então, sempre um defensor do cooperativismo. Agora, depois das palavras do Ronaldo, eu sou um apaixonado pelo cooperativo. Pela ordem, Pela ordem, Pois não. Parabéns. Presidente, só para pedir licença aqui a todos membros aqui, componentes da mesa, a todos presentes, para que eu possa me retirar, nós temos agora, a partir de agora, também a reunião da comissão de turismo, que tem tudo a ver também com cooperativismo, então, portanto, eu peço licença. Mas, porém, antes eu gostaria aqui de fazer um agradecimento muito especial, não só em nome de Araxá, mas de Minas Gerais, ao doutor Roberto Scucato e ao Seng, pelo doutor Ronaldo, desculpa, do doutor Ronaldo Scucato, agradecer ao senhor e ao Seng pelo apoio dado na Expo Queijo 2023, que aconteceu em Araxá, na sua terceira edição, que foi um sucesso absoluto. Eu estava em Londres. Mas o senhor estava muito bem representado. Mas essa exposição só foi possível através dessas parcerias, sobretudo com a parceria da O Seng. Tivemos lá mais de 400 produtores inscritos, mais de 1.300 produtos analisados, e também 10 países participando conosco aqui no Brasil, trazendo mostra dos seus queijos também. Então, foi, sem dúvida alguma, um grande evento, e eu não poderia sair daqui sem deixar de agradecer ao nosso grande mestre, Mestre Skolcato. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco, pela sua participação. Vamos passar a palavra agora para o Alexandre. Fica aqui antes o meu convite. Provavelmente, a gente já conhece a melhor universidade, a mais bonita universidade do mundo, que é a Universidade Federal de Sousa. Provavelmente, a gente já conhece, mas fica aqui o meu convite já não só para o Ronaldo Skolcato, mas para toda a estrutura da OCEM, para fazer uma visita, uma palestra, levar o cooperativismo de Sousa até o curso de cooperativismo, mas eu gostaria muito que vocês fossem lá na universidade falar um pouco sobre cooperativismo, da melhor e mais bonita da Universidade de OCEM. Seria um prazer receber lá na nossa Universidade de Sousa. Vamos lá ouvir o Alexandre Gatti Lages, que é superintendente da OCEM. Obrigado, deputado. Boa tarde. ao cumprimentá-lo, cumprimento toda essa mesa, dizer para o senhor que de Viçosa nós trouxemos vários alunos para o nosso quadro de colaboradores. Inclusive, tem alunos aqui presentes, oriundos de Viçosa ao curso de cooperativismo. Certeza que são excelentes colaboradores lá do senhor. Sem dúvida. Eu tenho uma apresentação rápida dos números do cooperativismo, eu não sei se alguém vai passar por mim ou eu passo por aqui. Não, não tem o passador aqui, não. É de lá? Você passa. Por favor. Rapidamente, os números, se você puder passar a tela para a gente, por favor. falamos em cooperativismo, nós temos 3 milhões de cooperativas em todo o Brasil e aqui em Minas Gerais, representando aqui 781 cooperativas, deputado, com mais de 2 milhões e 800 mil cooperados e as nossas cooperativas em Minas já empregam mais de 54 mil pessoas em todo o Estado. Por favor. Em termos de exportações, o cooperativismo brasileiro exportou em 2022 mais de 7 bilhões de dólares e as nossas cooperativas aqui em Minas Gerais exportaram o ano passado mais de 1 bilhão e meio de dólares em 2022. Por favor. Em relação aos principais números, as nossas cooperativas em Minas fecharam o ano de 2022 com mais de 134 bilhões de reais em ativos, o patrimônio líquido já ultrapassando e a casa de 24 bilhões de reais, as nossas cooperativas movimentaram mais de 118 bilhões de reais em 2022, geração de tributos, mais de 3 bilhões de reais de tributos gerados em 2022 e o cooperativismo mineiro já responde por 12,8% do PIB do Estado de Minas Gerais. Em 2022, as nossas cooperativas agropecuárias, elas foram responsáveis por 21,9% do PIB do agronegócio de Minas Gerais. Foi destacado aqui a importância das nossas cooperativas de café, então, o cooperativismo mineiro responsável por 57% da produção do café em Minas Gerais. Quando a gente fala do leite, também um grande destaque, quase 20% da produção do leite de Minas Gerais é oriundo das nossas cooperativas. O Sistema Osseng, deputado, foi a primeira unidade do sistema cooperativista brasileiro a se tornar signatária do Pacto Global da ONU. Isso aconteceu em 2018. E, desde então, a gente vem trabalhando no desenvolvimento dos nossos programas e ações voltadas para o atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E o Sistema Osseng hoje ele faz parte de diversas redes, diversos hubs trabalhando e as questões das ações climáticas. Apoiamos o desafio 2030 e fazemos parte do hub ODS. Aqui, um emaranhado dos nossos programas, projetos, ações linkados a um ou mais de um dos 17 ODSs da ONU. O gráfico, ele é propositalmente confuso para que vocês possam ver o tamanho dos nossos programas atingindo mais de um dos 17 ODSs. Ali nós temos trabalho importante com mulheres, com jovens, trabalhando a felicidade interna dentro das cooperativas, programas de formação, de capacitação de lideranças, programas de geração de energia, entre outros. Próxima tela, por favor. Esse ano de 2023, nossos programas desenvolvidos pelo Sistema Osseng, mais de 4 mil jovens presentes nesses programas. Em relação às mulheres, que já foi destacado aqui, mais de 8 mil mulheres presentes em nossos programas ao longo do ano. Hoje, o nosso quadro de liderança, ele é composto 38% por mulheres. Dois programas que estamos desenvolvendo esse ano em Divinópolis, trabalhando a economia circular, uma parceria com o SICOB e Divicred. E aqui em Belo Horizonte, trabalhando em parceria com a Unimed BH, desenvolvendo o programa de diversidade e inclusão. 11 municípios em Minas estão sendo atendidos com o nosso programa Mais Copa e Desenvolvimento Sustentável. Vou falar um pouco mais à frente. Já fizemos esse ano a doação de mais de 16 mil cestas básicas que são trocadas na inscrição, na participação dos nossos eventos. E o Sistema Osseng, presente em 98 entidades de representação, defendendo os interesses do cooperativismo em Minas Gerais. Aqui, o nosso grande programa de voluntariado cooperativista, Dia de Cooperar, nosso dia C criado aqui pelo Sistema Osseng em 2009, nós já beneficiamos mais de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil e, quando fazemos o recorte para Minas Gerais, mais de 14 milhões de pessoas beneficiadas, nós estamos falando de 490 mil voluntários das nossas cooperativas em Minas. O nosso programa Mais Copa de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos trabalhando o desenvolvimento da cadeia de produção local em diversas áreas do Estado de Minas Gerais. Aqui, alguns exemplos. A cadeia da Tilápia no município de Morada Nova de Minas. Estamos trabalhando o desenvolvimento da cadeia do leite, cadeia do mel, cadeia da mandioca e do pequi no município de Lontra. Trabalhando no município de Mário Campos, o desenvolvimento da agricultura familiar. Em Divinópolis, eu já citei, trabalhando a economia circular. No Vale do Jequitinhonha, trabalhando o desenvolvimento da cadeia do queijo de cabacinha. Aqui em Belo Horizonte, trabalhando com a população em trajetória ou situação de rua. E, com esse público, nós criamos, deputados, a primeira cooperativa de pessoas oriundas, moradores de rua do Brasil. Essa cooperativa está entrando em funcionamento nos próximos dias. E trabalhando também na comunidade Cabana Pai Tomás, levando capacitação aos moradores da comunidade. Um pouco da cultura que nós temos levado também ao interior. O nosso projeto Copa em Cena, onde nós levamos a apresentação teatral para o interior de Minas Gerais. Nós já contemplamos 87 cidades. É uma intercooperação envolvendo 387 cooperativas. Já tivemos mais de 71 mil espectadores. 371 instituições foram beneficiadas com a doação de 15 toneladas de alimentos arrecadados na troca do ingresso para assistir às apresentações teatrais. Nós também trabalhamos, além da cultura, além do desenvolvimento, além da formação, a parte de esportes. Nosso programa Copa Esportes, que desafia os jogos entre as cooperativas. Criamos lá em 2003 esse projeto, mais de 593 cooperativas participantes, mais de 11 mil atletas envolvidos, uma arrecadação superior a 20 toneladas de alimentos distribuídos a várias entidades. Aqui, trazendo o nosso projeto de geração de energia fotovoltaica, nosso MinasCop Energia, baseado em três pilares, o econômico, que é a redução, zerar a conta de energia das nossas cooperativas, o ambiental, que é a geração de energia limpa, e o social, que é a doação de parte dessa energia das usinas a entidades filantrópicas em todo o Estado de Minas Gerais. Esse projeto, ele foi apresentado durante a Conferência Mundial do Clima, a COP26, na Escócia, e, no ano passado, ele foi a convite do governo do Estado, o Sistema Osseng esteve presente na COP27, no Egito, apresentando o MinasCop Energia como um grande exemplo de ação do cooperativismo contra as mudanças climáticas. Dentro do MinasCop Energia, hoje, nós já temos 29 cooperativas que possuem 57 usinas instaladas em todo o Estado de Minas Gerais, em 39 municípios, já foram gerados 542 empregos na construção dessas usinas, as nossas cooperativas juntas já investiram mais de 33 milhões de reais na construção dessas usinas, por favor, essas usinas juntas já estão gerando mais de 78 megawatts de energia por ano, são mais de 2 milhões de quilowatts de energia hora, doado por essas cooperativas a 46 entidades filantrópicas em todo o Estado. E essas 46 entidades filantrópicas, elas atendem mais de 4 milhões de pessoas por ano aqui em Minas Gerais. O Sistema Osseng, ao criar, ao construir as suas três usinas no norte do Estado, ele se torna autossuficiente na geração da sua energia desde o ano passado. Então, nesses dois anos que as usinas estão em funcionamento, nós já deixamos de emitir mais de 992 mil toneladas de CO2, e isso equivale ao plantio de mais de 2.752 árvores, equivalente a uma área de 10 mil metros quadrados de floresta. Desde o início do ano, nós estamos fazendo também a compensação do CO2 gerado nos nossos eventos. Começamos com o encontro de mulheres realizado em Araxá no mês de maio, depois o encontro de jovens realizado no Tauá, agora no mês de agosto, e o nosso último evento, o Seminário de Energias Renováveis, agora no mês de setembro. Nós fizemos a compensação dos 58 mil quilos de CO2 que foram gerados nesse evento. Então, é o Sistema Osseng trabalhando na questão do programa de carbono neutro. Para celebrar o Dia da Árvore, agora, na semana passada, nós fizemos no Parque Natural Chácara do Lessa, em Sabará, o plantio de 1.800 mudas de árvores nativas e frutíferas, numa ação para tentar reconstruir o parque que foi amplamente devastado pelas queimadas em 2019. E, na manhã de ontem, em parceria com a Prefeitura, aqui de Belo Horizonte, nós fizemos o plantio de 117 árvores, 117 representando, cada um dos 117 colaboradores do Sistema Osseng, no Parque Fernando Sabindo, aqui em Belo Horizonte, numa ação também para contribuir contra as ações climáticas. Numa pesquisa recente, fala que 70% das grandes empresas, deputado, elas lançaram, apresentaram o seu relatório de sustentabilidade em 2022. e o Sistema Osseng se tornou a primeira entidade do cooperativismo brasileiro a apresentar o seu relatório de sustentabilidade agora, no mês de julho, trazendo todas as nossas ações nessa área. E, para finalizar, nós recebemos agora, sexta-feira, da Prefeitura de Belo Horizonte o selo BH Sustentável, tornando a primeira instituição em Belo Horizonte a ser reconhecida com o selo da Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, de uma forma rápida, deputado, agradeço a oportunidade. Nós temos muitas ações, muitos projetos, muitos programas. Sabemos que temos muito a fazer, mas nós estamos seguindo o caminho da inovação, trazendo novas ações para transformar o nosso cooperativismo, trazê-lo aí com um cooperativismo cada vez mais forte em Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Obrigado. Nós vamos chegando ao final da nossa reunião. Agradeço a presença de todos, em especial ao doutor Arnaldo, ao meu colega, nosso primeiro secretário, Antônio Carlos Arantes, que foi o autor do requerimento. Pergunta ao deputado Arantes se ele quer fazer alguma consideração no final da nossa reunião. Roberto, então, só para te agradecer a você e a sua pessoa, todos os nossos nobres parceiros, deputados e deputadas da Frente Parlamentar, a pessoa do Dr. Ronald, também agradecer a todos os convidados, todos os cooperativistas, imprensa, está aqui o nosso Diário do Comércio. Obrigado, Adriana. O Diário do Comércio sempre muito para frente, põe o Brasil para cima, nosso Estado, e o cooperativismo, principalmente. Agradecer a todos com alegria estar com vocês aqui. Que Deus abençoe e proteja o nosso cooperativismo. Muitos anos ainda para o Dr. Ronaldo, que nós queremos comemorar os seus 100 anos ativos e promovendo o cooperativismo. Só que 100 anos aqui uns 20, não tem nem 80 ainda. Um abraço a todos, que Deus proteja a todos. Gente, muito obrigado. 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 Eu agradeço também ao Dr. Ronaldo as palavras em referência que ele fez ao Poder Legislativo. Fica para ficar gravado aqui nos anais da Assembleia. A gente vai, com muito carinho, reconhecimento que o senhor fez do Poder Legislativo. Eu queria levar uma palavra. Oi. Como é o nome do senhor? Ah, cárcere. Oi. O senhor se identifica no microfone aí. Peço desculpas. Peço desculpas, primeiro, por quebrar o protocolo, segundo, pelo meu portuñol, não obstante, morar aqui há 50 anos. mas o que foi aqui dito hoje é totalmente insólito. Ou seja, nós mineiros estamos em um país que são sete uruguaios. Não temos ideia, não temos ideia do potencial que nós temos nem do que já estamos fazendo. Não temos ideia. precisa de uma transformação da cultura de comunicação da nossa mídia. Urgente, urgente. Chega de escutar repetidos assassinatos, roubos, e etc., do Rio de São Paulo. Precisamos falar do que Minas já é como realidade, partindo de uma urgência que foi colocada pelo doutor Ronaldo. Tem pessoas que, com todo respeito, por limitações de todo tipo, muitas delas não são responsáveis, falam que é difícil reverter a imagem brasileira. Talvez. Mas a imagem de Minas Gerais, não. E a imagem de Minas Gerais vai puxar, como já fiz na história, a imagem do país, inclusive, espero, de Sul-América nos próximos 20 anos. Do ponto de vista prático, do ponto de vista prático, foi dito que o primeiro relatório, primeiro, Pacto Global, 2018, Movimento Minas 2032, representado aqui por Adriana Muls, Diário do Comércio, dispensa comentário o que significa para o desenvolvimento de Minas esse jornal. nós temos já há 10 anos iniciado tarefas de colaboração, de compartilhar conhecimento, cultura, recursos humanos entre a região sur e a região norte, que estava representada aqui por Gil Pereira. em aquela, quando foi lançado o Movimento Minas, pouco tempo depois foi criado grupo de trabalho para regionalizar a agenda 2030. Como já tínhamos prospectado em que regiões de Minas Gerais estava mais na frente da agenda 2030, e isso não estava em jornal nenhum, nós escolhemos Santa Rita do Sapucaí e alguns municípios vizinhos para colaborar com o norte de Minas, que é a região que nós sabemos mais precisa. Então, algumas informações de última hora para já depois falar da proposta prática. Primeiro, as Nações Unidas há duas semanas reconheceu no Brasil as dez cidades com maior índice de desenvolvimento sustentável. A primeira de Minas e sexta na classificação nacional, Santa Rita do Sapucaí. Segundo, anteontem foi revitalizada na presidência da República, assim como já era oito anos atrás, a equipe, dependendo da Secretaria da Presidência da República, que elabora o relatório, assim como o Seng tem seu relatório, o país tem um relatório. Cadê o relatório de Minas Gerais? Com o relatório já elaborado para o Seng, nós temos mais da metade do caminho andado para que Minas Gerais, saindo deste parlamento, venha a ter o primeiro relatório estadual, naturalmente, deverá ter N entidades que participaram disso, antes do final do ano, já mostrando o que Minas Gerais já tem feito pela Agenda 2030. Isso está nas nossas mãos e já, eu lembro, fins do ano passado, Adriana Mould solicitou uma audiência que o diputado António Carlos demonstrou toda a disponibilidade para fazer, por que não, na segunda, primeira quincena de dezembro, neste mesmo local, debater esse tema? Por que não? Não é bicho de sete cabeças, não. Então, fica esse pedido de urgência. Pedido de urgência porque as crises não são somente climáticas. Certo? Então, muito obrigado, desculpe a interrupção. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. Obrigado.